Bem, a dona Neuza sonhou com uma moeda e no lugar da moeda do dinheiro, era a data que ela nasceu. É o dom da vida, né? Onde é que estava essa moeda? Então assim, em vez de estar lá 25 centavos, tinha a data que ela nasceu. É um mistério grande, viu dona Neuza? Isso mostra que a senhora é uma moeda preciosa. É um sonho bom, mas é um mistério muito grande. Nessa moeda está escrito o seu dia do nascimento. Talvez essa moeda represente a sua sorte, tá? É, talvez ela represente a sua sorte. É um sonho muito enigmático, tá? E é um sonho assim que você não dá para imaginar, para pensar em uma coisa dessa. Esse é um sonho, você sonha com uma moeda e na moeda tem a data de nascimento sua. O que significa isso? Significa uma coisa boa, uma boa sorte, tá? Esse sonho é muito bom, porque se cumpra, né? Então a senhora é uma moeda rara. É, dona Neuza Brito é uma moeda rara. Que Deus abençoe, é um talento, é um talento da vida, né? Essa moeda está ligada à vida. É um talento da vida. É um sonho muito bacana. Ok?